A Anatel vinha com muita expectativa há muitos anos trabalhando em conjunto com o governo e com o setor em prol da aprovação do PL 79, resultando a lei 13.879, alterando o nosso marco regulatório. Como foi colocado, esse marco regulatório traz uma nova série de oportunidades de investimentos para a iniciativa privada, para o setor. Vamos ver o valor gasto à época para as licitações de banda A e B. O valor trazido à época da banda A foi em curva de 7 bilhões de dólares e da banda B também. Então, você tem aí um montante superior a 13 bilhões de dólares. A partir do momento que o decreto sacamenta a possibilidade de renovação, cria-se então uma segurança jurídica, uma segurança para se manter com as operadoras, ainda que se tenha aí um ônus, como foi colocado aí no PP2, a resolução 695, mas traz uma segurança para todos os consumidores, para todo o setor. Mais de 5 mil municípios fazem uso da banda A e B na faixa de 850 MHz. Começou o uso dessas bandas lá em 1991, com a tecnologia AMPS, com canais de 30 kHz, 12,5 MHz para cada operadora. E já estamos falando que, devido aos reformos e ao avanço natural, essas faixas já são usadas por tecnologia 3G, 4G, permitindo até a agregação de portadora em 4,5 G, possibilitando frutos de maiores a 300 Mbps por segundo. Então, dando a possibilidade de renovação do espectro para as concessões, para as prestadoras, a gente dá uma segurança, dá uma segurança para o consumidor, para o setor e para a economia.